E salve salve rapaziada, aqui quem fala é o Lunes trazendo mais um vídeo pra vocês aí rapaziada Dessa vez aí eu ganhei a K vitoriosa e a Thompson vitoriosa aí com 50 caixas O Onix me fortaleceu o ZP aí, dei uma metade aí cara, eu consegui pegar essas armas com poucas caixas Porque, como é que se diz, geralmente eu gastava bastante dinheiro pra pegar essas armas Porque não é uma arma tão fácil assim de ganhar, tem gente que consegue pegar com poucas caixas Mas tem gente que já gasta bastante E meu baú deu cheio aí como vocês vão ver no vídeo Eu fui transferir ela, o baú deu cheio, mas eu consegui transferir, eu tive que remover as armas CF Star Infelizmente aí meu baú tá cheio agora Agora pra mim tá roletando, vou ter que mandar ticket pra Z8 pra remover algumas armas E é isso daí rapaziada, o jogo pra mim não tinha que ter limite, entendeu? Aconteceu com meu baú a mesma coisa que aconteceu com o baú do BRMG Mas vamos ao que interessa que é o vídeo, fica com o vídeo aí Vamos bater uns 3 mil likes nesse vídeo aí pessoal, pra ajudar na divulgação do vídeo Deixa o like aí cara, o feedback do canal tá muito bom ultimamente A rapaziada tá deixando o like, tá compartilhando o vídeo Só tenho que agradecer vocês Se você não for inscrito no canal, se inscreva E assim que eu resolver a parada do meu baú Eu vou tá avisando pra vocês, entendeu? Vou tá postando vídeo aí explicando E é isso daí rapaziada, mas eu consegui transferir as armas aí Que eu removei algumas armas aí CFs, tá? Valeu rapaziada, fui! Bom, é aquele evento que teve Ficou seis caixas, duas, três Ultimamente eu não tô ganhando nada Ficou seis caixas, duas, três Caralho Porra, Tom, você é foda, manhã Que é que como? Você não tá investindo muito, muito, muito no jogo, né? Ah, Tom? Pegando as armas aí, mano Tu vê que eu pego as armas aí, de vez em quando Pegando as armas aí, eu não boto mais aqueles EP aqui É, não sei eu botar, né? Eu vi no estado lá, mano O rapaziada fica doida O vídeo que eu fiz pra gastar o Menor lá, peguei dinheiro da minha avó Vai brincar muito pra pueta Ganhei AK, ganhei AK, ganhei AK, vitoriosa Caralho, viado, viado Caralho, manê Caralho E lá Seu baú Seu baú está cheio Ah, que isso, cara Aí não, mano Porra, bagulho da baú cheio do nada Z8 racha caro Deixa eu ver se eu consigo transferir ela Aí, seu baú está cheio Crie espaço no seu baú Tem que remover esse bagulho Vai que eu não faço igual BR, né, filho Vou remover aqui isso Vou remover Ah, se eu não quis seguir eu vou ter que mandar ticket, né, cara Vou remover a AUG Deixa eu ver aqui Vou remover a martelo do Thor Vou tirar essa faquinha assim Vamos ver aqui se nós conseguimos transferir Aí, foi, item transferido para o baú Caralho, muito feliz, né Muito feliz, na moral mesmo, cara Consegui ganhar AK, cara Não tô nem acreditando Não tô nem achando ela Ela fica junto com a vida aqui, ó Deixa eu cagar, mano Caralho, kitzinho aqui que eu vou montar Deixa eu ver aqui Vou botar a Cuc, vou botar aqui A Cucre vitoriosa Kitzinho brabo Vou voltar a roletar aqui Eu vim de falar, ó, três tampinhas Que porra é essa? Só queria AK, cara Só isso mesmo Graças a Deus Graças a Deus Eu consegui pegar, cara Nem acredito Ai, ganhei a Tompso Ganhei a Tompso Ganhei a Tompso O pai é chato, porra Tem que respeitar, porra Tem que respeitar que o pai é chato O pai é chato O Vini tem que aprender, porra O Vini... Caralho, viado Aí brincamos Aí eu vou ensinar uma setinha pro Vini, velho Cadê-la aqui? Cadê-la aqui? Cadê-la aqui? Ah, meu Deus O baú cheio de novo Que isso, cara? Bora ruxar a praça, Rory Bora ruxar a praça Eu tô vindo pra cima Vou chamar a Tompso agora Será que nós Conseguimos matar? Banquei 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 Caralho Peguei Caralho Iiii E aí, vem Tem que ter um GHF Ah, não 97 Essa arma demora muito pra matar, cara Tem que ficar com como? Ficou brabo Tá tudo base, né? Tudo base Ah, já ruxei, filho Ah, não, 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 não Aqui, ó Calma Tá dentro do Bia Mata ele, mata ele Boa Pô, mané Eu tô matando ninguém, mané Na moral mesmo Aí, esse Tyler falha, hein Puta que pariu, meu irmão Tá falando lá que vai negativar a CC do Bia Porque olha assim, pensa até que ele é bom Mata um boneco Miei Mulher que tá miradão, Roly Tá miradão, Roly Vou voltar, vou voltar que eu vou pegar a kill Não, vou morrer com o resto Os caras já devem estar tudo aqui, ó Toma Tá vindo aonde, filho? Tá vindo da onde tu? Tá dormindo? O volume tá baixinho, mané Vai, menor Vai, menor Ruxa Cara, fica com medo Ah, apapou meu skill, cara Tá onde o outro, cara? Tá na rampa, ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, toda hora eu morrer pra tu, pô Tá brincando, merda Caralho, mané O bagulho tá travando Tá passei dando spray já Aqui tá onde? Aqui tá no galpão Porra A bala do maluco O cara não planta, cara O cara não planta, cara O cara não planta O cara tá tudo base Olha lá, olha lá O Gui lá Ai, caralho Tomei tiro Cara, rampa Não, 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 não É meu, filho Tá maluco Se ele me acertou a bala Ele me matava, viado Tá onde? Não sei Tá onde? Tá onde? Tá onde? Calma, calma Calma que eu vou matar ele Tá no galpão ele? É, eu acho que foi fraco Sobe, porra Que isso, cara O cara já tava aqui Eu creio que ele tava lá em cima, cara Tá fraco Ele tá fraco Vai tá de camp ele Aqui, ó Ele aqui, ó Vai pra cima dele Vai pra cima dele Boa, mano Chora não, neném Cadê o outro? O outro não sei não Sem volume nenhum, mano Tá dentro do B Tá dentro do B Os caras vão matar ele agora Caralho, essa Tomp Isso aqui é braba Os caras dá kill Olha isso, cara Tá onde esse cara, olha Já vi ele Já vi Avança por aí Avança por aí Tá brincando, menor Acerta aí o tiro Acerta o tiro aí, filhão Vou botar a nossa AK aqui Mito dos mitos Dois killzinhos pra pegar o Ace Toma Toma essa bala aí, Igor Ah não Dei mole Voltei boladão agora Tá ligado? Pau na chota Pau na guela Cadê? Salve pra Carol Antes que eu não esqueça Que ela pediu Minha fã aí Ai, caralho Trava não, porra Eita Tá com a lepra no cutu Calma Dois kill Sobe boneco Sobe boneco Cadê o outro, Rale? Ah, só deu pra pegar dois kill, cara Bora roxar B comigo Bora roxar B comigo Calma, vou pegar Ah, não, 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 não Ah, não Era quatro caras Caraca, manê Salve pra rapaziada Que tá aí na sala E tamo junto Salve pro Proz Salve pro Gui Salve pro Edu Salve pra geral, filho Pra geral A cara do cara Serpente Tira o teleguiado Tira o teleguiado, filho Tira o teleguiado Ai, tô aqui dentro do tubu Tô dentro do tubu Vambora Vamo roxar Tem gente aí, velho? Uau, o maluco leva tudo Tem maluco aqui, ó Tem maluco aqui, ó Tu vai aonde, filho? Já peguei esse já Aonde tu vai? Aonde tu vai, filho? Cadê o outro, Rale? Cadê o Edu? Calma, calma Vou matar na faca Eu vou matar na faca, cara Tá no meio aí, ó No meio, Michel Tá no meio, ele? Aham Ah, sai daqui, porra Respeito, pai, porra Hi-hi Quero 5K agora Quero 5K Vem comigo, olha Vem comigo Calma aí, tu me deu 5K aqui agora Tem que ser 5K Salve aí pro Gui e Lira Tamo junto, mano Tu vê o vídeo aí Ai Caralho, sai daqui, porra Surpreito, motherfucker Sai daqui também Caralho, só HS quer sacar Calma aqui, 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 tá aqui, tá aqui Moleque, tá aqui Moleque, tá aqui, ó Ele não me viu, ó Ele não me viu, velho Tá onde, tá onde, Rale? Ele tá indo na tua esquerda, né Pra esquerda aí, ó Tô sem volume Tô sem volume, velho Cadê o outro? É isso daí, rapaziadinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Compartilhe Valeu Eu fui Tchau, tchau